Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Score de 6 meses o Super Score, o Acerta Completo mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp e no nosso Telegram 011 94975 0711 Pessoal, o SPC Boa Vista, Serasa, tem um sistema que na qual hoje a gente consulta o Score de graça e também o SPC Boa Vista de graça e tem também outras ferramentas que no caso o radar do Serasa, o radar do Boa Vista cada um tem um nome todos tem a intenção de que? avisar o cliente sobre tentativas de compras consultas feitas no seu SPC é bom, é bom, é legal e são pagos, né? vale a pena? vale porque você vai saber se estão comprando seu CPF ainda mais hoje que pessoas consultam tentam fazer cartão uma atrás do outro faz conta com a gente uma atrás do outro então é legal ter esse sistema que é o alerta pra quê? pra evitar e você também saber que estão consultando os seus dados tá certo? mas existe uma ferramenta que é o Acerta Completo que é o Boa Vista e o Serasa tem uma ferramenta de consulta de 6 meses, 12 meses na qual vocês falam assim Leandro, eu não faço cartão, não estou fazendo conta corrente não estou fazendo empréstimo, não estou pedindo nada mas meu score não sobe aí eu falei pra alguns de vocês já, né? que a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Telegram né? pelo Facebook e aí eu falei pra vocês pessoal vocês fizeram a consulta no CRC no SISBACEN, no BACEN, no Serasa no Banco Central já, Leandro, não tem nada você já fez verificou se as consultas que fazem no seu nome foi limpa no Serasa, no Boa Vista já, Leandro, não consta mais nada pessoal, vocês realmente não estão fazendo crédito em lugar nenhum vocês estão pesquisando não consta nada não, não consta nada então puxa um SPC de 6 meses foi aí que eu falei pra alguns inscritos fazerem isso e descobriu aí descobriu que no Serasa e no Boa Vista o score dele estava lá pro amarelo e pro verde mas quando puxa o SPC de 6 meses está lá falando o seguinte essa telinha que eu estou gostando pra vocês aqui agora dá uma olhadinha aí pra vocês ver o que que aparece negociação não recomendada tá vendo aí esse cenário aí essa meia pizza com vermelho saindo pra fora isso daí é um alerta para a empresa e para o banco informando a eles que de cada 100 pessoas 19 a 20 pessoas não irão pagar nos seus próximos 6 meses suas dívidas por quê? porque o cenário que ele fizer aqui a análise de score o behavior que eles tem aí de demonstração tem essa ferramenta que a probabilidade deles é de 20% dessas pessoas não pagarem né então a cada 100 pessoas 20% no caso que seria 20 pessoas não irão pagar suas dívidas tá certo? então essa ferramenta ela traz essa essa informação para os bancos e para as empresas e aí dá essa margem de não aprovar ou aprovar crédito aí só que você percebe que quem tem na outra telinha que eu vou mostrar pra vocês aí 441 de score tá amarelo que é no caso regular tá? aí fala probabilidade de inadimplência 19.2 a cada 100 classificados nessa classe de score é provável que 19 apresentam débitos no mercado nos próximos 6 meses e aí aparece essa informação que é não recomendado então vocês percebem que cada vez mais o score ele vem se evoluindo e as empresas e é no caso o caso o Serasa Boa Vista e o SPC que é um lugar da CDL eles estão evoluindo muito e tendo mais acerto do que não acertar então o que acontece eles a chance agora cada vez mais da pessoa ter um apontamento de não conseguir crédito é maior então o que eu peço pra vocês evitem ficar pedindo crédito cartão conta corrente faça uma análise da sua vida financeira e tente na medida do possível evitar essas consultas porque assim o seu score vai subir então eu vou novamente eu sempre falo isso nos meus vídeos de score eu vou falar novamente para que o seu score suba primeira coisa vai até o SPC no Serasa no Boa Vista em CDL SPC Brasil seja onde for que tem na sua cidade aí essa 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 empresa que faz consultas peça pra fazer uma limpeza no seu CPF ou seja exclua as consultas do seu nome ou seja excluindo as consultas a chance de seu score subir é maior pare de ficar de empréstimo cartão de crédito abrindo conta em bancos isso é análise financeira tá certo é outra coisa compra paga em dia tenta tome cuidado para o que você vai comprar você conseguir pagar para que você não paguem atraso e seu score baixe tá certo é fazer compras a prazo e pagar em dia movimentação bancária conta corrente poupança não serve tá e movimenta essa conta não serve tá tem que ser conta corrente mesmo tá ligado ao banco central tá então tudo isso aí vai ajudando vocês a melhorar o score e o que que derruba o score tentativa de compra pedir cartão de crédito aumentar limite toda vez que for consultado seu CPF o seu score tem a possibilidade de cair olha o tanto de informações que nós temos de score pessoas no nosso canal dando depoimentos maravilhosos que o score tava duzentos e pouco e hoje tá seiscentos setecentos que conseguiu ter alguma coisa depois do trabalho que a gente vem fazendo né então tenha paciência vocês tem uns que tão aí devendo acordo tá fazendo acordo fizeram acordo com o banco com alguma empresa e tá pagando um acordo e quer cartão de crédito não vai conseguir porque você está negativado no banco central então tenha paciência vamos com calma vocês vão conseguir então essa foi a dica de hoje que é o super score o acerta completo tomem cuidado o banco os bancos estão de olho e cada vez mais e eu vou estar sempre ligadinho aqui trazendo informações novas pra vocês aí tá certo então quero mandar um abraço aí pra vocês pro meu amigo Felipe Santos de Ilhéus da Bahia que tá me cobrando esse abraço Felipe Santos de Ilhéus aí na Bahia um abraço meu irmão pro pessoal de Franca interior de São Paulo nossos amigos aqui do interior de São Paulo e eu sou de Ribeirão Preto então um abraço aí pra pessoal de Franca né o pessoal de Minas aí de Poços de Caldas um abraço também pra Poços de Caldas pra Regiane Rangel uma inscrita do nosso canal abraço Regiane minha amiga pra Rolândia no Paraná né interior do Paraná aí Rolândia Adriano é meu amigo também inscrito do canal Alta Renda e eu espero que você tenha gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus